Olá, alunos do sexto ano, vamos para mais uma aula de português. Dentro do substantivo, nós vamos estudar agora o número. Em português, há dois números gramaticais. O singular, que indica um ser ou um grupo de seres. O plural, que indica mais de um ser ou grupo de seres. Por exemplo, mesa, eu faço o plural, mesas. Então, eu tenho algumas modificações. A regra geral seria o quê? O acréscimo do S. Plural dos substantivos. Vamos ver outros. Os substantivos terminados em vogal, ditongo, oral e N fazem o plural pelo acréscimo de S. Ditongo, que é o quê? A junção de duas vogais, de uma vogal e uma semivogal. Então, eu tenho lá, pai, o plural, pais. Irmã, o plural, irmãs. Hífen, o plural, hífens. Letra B. Os substantivos terminados em M fazem o plural acrescentando o quê? Em N e S. Então, eu tenho homem, fica homens. Nuvem, nuvens. Letra C. Letra C. Os substantivos terminados em R e Z fazem o plural pelo acréscimo de S. Por exemplo, revólver, revólveres. Raiz, raízes. Letra D. Substantivos terminados em AL, EL, OL e U flexionam-se no plural trocando L por IS. Por exemplo, quintal, vai formar quintais. Caracol, caracóis. Hotel, hotéis. Letra E. Os substantivos terminados em IU fazem o plural de duas maneiras. Quando oxítonos em IS. Então, por exemplo, canil, canis. O que é uma palavra oxítona mesmo? Quando eu tenho a última sílaba tônica, que é o NI. Por isso que eu só fiz o acréscimo do canil, formou canis. Depois, um outro exemplo. Quando paroxítono. O que é uma palavra paroxítona? Quando eu tenho a penúltima sílaba tônica. Eles se formam em EIS. Então, por exemplo, míssil. Eu tenho a sílaba tônica no MI. Por isso que ela é uma palavra paroxítona. Então, ficou o plural MÍSEIS. MÍSEIS. Letra F. Quando paroxítonos ou proparoxítonas ficam invariáveis. Então, eu tenho algumas palavras que são paroxítonas. O que é uma palavra paroxítona? É a penúltima sílaba tônica. Proparoxítona. A antepenúltima. O que é uma palavra invariável? Ela não vai mudar. Ela vai ficar a mesma. Então, por exemplo, eu tenho o lápis vai formar os lápis. O ônibus, plural, os ônibus. O que vai diferenciar? Vai ser a presença do artigo. Quais são os artigos? O ficou os. Pode ser o A, o AS, UM, UMAS. Então, eu tenho palavra que ela vai ficar invariável. Então, ela vai ficar a mesma. Tanto no singular, quanto no plural. Letra G. Substantivos terminados em ão. Aí, eu tenho três formas de fazer o plural. Eu tenho a primeira. ão, eu posso trocar por ãs. Então, por exemplo, ação, o plural, ações. Posso ter outra. Substituindo ão por ãs. Cão, cães. Alemão, alemães. Outra forma. Substituindo ão por ãs. Grão, grãos. Cidadão, cidadãos. Muita gente fala o quê? Cidadões. Está errado. Então, presta muita atenção quanto ao plural. H. Alguns substantivos terminados em X também vão ficar invariáveis. Eles não mudam também. O latex, os latex. Vai ficar a mesma coisa. Eu deixei lá pra vocês alguns exercícios sobre o número dos substantivos. Tenham uma boa tarde. Tchau. Obrigado.